É tempo de observação, técnico Tite faz mais mudanças, dá titularidade para esse cara que vem aí, Arthur jogando numa nova função de cabeça de ar em frente à defesa, Alain também começa o jogo entre os titulares, Firmino comanda o ataque do Brasil com William voltando pela direita, enfim, novas e velhas mudanças do técnico Tite. Tite, sempre prometeu não queimar, não fuzilar os jogadores que caíram nas quartas de final da Copa do Mundo, vamos titular mais uma vez, começa o jogo, vamos nessa! Brasil e Camarões a partir de agora, bola roucava e cruzamento de primeira, levanta na área, de cabeça afasta Alexandro, a sobra do Moutinho e a primeira finalização do jogo é de Camarões. Alexandro, caga até o chute, cruzou na área, bola lançada para o Alain, Alain não bate, pé direito, agora sim, espalma o Nanna! Chega o Brasil! A seleção brasileira, já batido, aberto, subiu o Marquinhos, com falta subiu o Pablo, vamos ver se ele está inteiro, dá para bater o Neymar, chapou! Com a parte interna do pé, buscou o ângulo, sentiu e disse que não, e parece no... Traz para o Marquinhos, olha a seleção de Camarões marcando pressão, já roubou, ela sobrou limpa com o D, bateu para o gol! Vem para a batida da falta na meia esquerda, levantou, tem desvio, caiu no colo do... Brigou o Alexandro, girou o Paulinho, foi prensado... Para cima dele o Willian, rabiscou, bateu, cruzado, Firmino, dominou, bateu, pega o Nanna! Agora para matar a fome, Danilo, bateu com desvio, é escanteio... E Charlisson domina, olha o Danilo partindo para a linha de fundo, ele preferiu o cruzamento para o Firmino! Tanta na área, toca para o Alain, vai daí Alain, com curva, espalma o Nanna! Ele, escanteio aberto, marca do pênalti, chupiu o Richarlisson! Gol do Brasil! Richarlisson, de novo! Ele entra no primeiro... O vídeo que você acabou de assistir são os melhores momentos do primeiro tempo. Clique no vídeo que está no meio da sua tela para assistir os melhores momentos completo. Lembrando que o vídeo só estará disponível quando o jogo tiver acabado. E aí O vídeo que está assistindo...